Meu nome é Wagner Romero, sou médico veterinário e sou médico veterinário do Grupo Qualhato aqui em Xinguara, no sul do Pará. Estou aqui há 17 anos e agora estou fazendo o curso de gestão de pecuária com a Reagro. Eu me surpreendi com o tanto que eu estou aprendendo nessa parte de gestão de toda a cadeia da pecuária de uma fazenda, de corte. E eu recomendo para qualquer um que esteja na área a fazer mesmo, porque a gente sempre acha que sabe alguma coisa, mas a gente aprende cada dia muita coisa aqui com o pessoal da Reagro. Eu recomendo para vocês.